Olá pessoal, meu nome é Rogério Milaíbe, eu sou o Coordenador Técnico do Grupo Haase. Vou apresentar para vocês hoje a ARC-130, a inversora de solda bivolt da Haase. Essa inversora é bivolt automática, ou seja, a tensão de entrada automaticamente faz o reconhecimento. O sistema digital de ajuste de operagem conta também com o ajuste manual do eletrodo a ser utilizado. Eletrodos de 1.6, 2.0 e 3.2. Se tratando de segurança, esta é uma questão que a Haase não abre mão. Ela implantou nessa máquina o sistema VRD, é um sistema que diminui a tensão de saída, evitando assim a possibilidade de uma descarga elétrica no operador. A ARC-130 também acompanha os acessórios, porta eletrodo, carga negativa, alça tiracolo e alça de transporte. Haase, mais que paixão, um estilo de vida.